Leandro, aqui se falou na Futura Econ que estamos entrando em uma nova fase da implantação do 5G no Brasil. O que vai acontecer nesse período e o que significa esta mudança nos planos, essa otimização dos planos que vocês apresentaram? Olha, é muito importante essa fase 2 porque ela atinge agora as 26 cidades com mais de 500 mil habitantes. E agora o que o Gaispe deliberou é por ampliar o escopo dessa fase 2, atendendo as regiões metropolitanas das capitais e a região de influência dessas 500 mil localidades, 500 mil municípios. Com isso, a Ciga Antenado vai ter um perímetro maior para trabalhar. É praticamente idêntico o volume, por exemplo, de pessoas, a quantidade de pessoas que estão nesses municípios e significa praticamente 24% da população brasileira. Então, no final desse ano, quando a Ciga Antenado executar o seu trabalho, nós já vamos estar atingindo 48% da população brasileira, o que é muito, muito significativo. E aí o que vai acontecer é que vamos depender do interesse das empresas de anteciparem esse cronograma. Vocês vão dar as condições, é isso? É importante esse ponto porque existem três datas, três marcos. A primeira data é a liberação da faixa. Isso é feito pela entidade administrativa da faixa, pela EAF. A segunda data é a data do Gaispe que delibera, decide sobre a ativação do 5G. Ele determina lá, considerando as informações que a EAF leva ao Gaispe, uma data de ativação do 5G. Essa é uma segunda data. E a terceira, que é isso que você está falando, é a ativação propriamente dita do 5G, que vai depender aí das operadoras, basicamente da estratégia comercial de cada operadora. Um outro ponto, Leandro, é que esse edital não tem só a implantação do 5G, mas ele trouxe outras obrigações. Tem uma rede na Amazônia, que a gente já está vendo que os cabos já começaram a ser instalados, e existe uma rede segura de comunicações do governo. Em que pé está essa rede segura? O que já aconteceu? Essa rede segura do governo se divide em duas partes. Uma rede móvel nova, em Brasília, no Distrito Federal, fazendo uma cobertura na região do DF, e redes fixas metropolitanas, redes de fibra ótica metropolitanas, em cada capital brasileira. Esse processo, nós estamos estruturando ele ainda, mas nós já contratamos uma consultoria, que é a Andox, que vai nos ajudar no planejamento dessas duas redes, tanto da rede móvel, em Brasília, quanto a rede fixa, em cada capital brasileira. O que vocês têm é alguma diretriz do governo? O que orienta a EAF agora, a Andox, nesse projeto? A Andox foi uma escolha da EAF, nós fizemos uma concorrência para definir esse parceiro. Ele vai nos ajudar a especificar, tecnicamente, a rede, preparar as RFPs para aquisição dos equipamentos e dos serviços das duas redes, a rede móvel e as redes fixas. Já dá para ter um horizonte temporal disso? É muito prematuro? O que vocês imaginam? Nós imaginamos trabalhar com a Andox para que, no início do ano que vem, a gente comece já a liberar as primeiras RFPs para o mercado, para começar a adquirir serviços e equipamentos para a construção dessa rede segura, tanto móvel quanto fixas. Obrigado.